Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vlog? Bom gente, eu estou gravando um vlog para vocês Fui na cidade, acabei de chegar e pensei Gente, eu não gravei o começo do vlog Tipo, eu falando com vocês, eu já gravei meio que fazendo as coisas Então, vim dar um oi para vocês Hoje é segunda-feira Vou colocar hoje mesmo esse vlog no canal Então assim, ontem foi domingo Eu meio que quase que não fiz nada, sabe? Fiz um almoço, meio que lavei a louça do almoço Então tem banheiro para lavar Tipo, né? A gente acorda e tem que dar uma cama Tem que dar uma organizada na sala, pendurar a roupa Hoje eu tenho que lavar minha máquina Higienizar ela Então eu vou mostrar tudo para vocês nesse vlog Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo Já deixa aqui um like, se inscreva no canal E é isso daqui a pouquinho Eu volto mostrando para vocês todo o meu dia Então, espero que vocês gostem Tchau 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 Acabei de pendurar a roupa, né? Como eu mostrei para vocês E eu não sei se vocês viram Acho que foi no último vlog Eu mostrei que estava o alerta aqui Eu não tinha limpado, né? Então tem algumas máquinas que mostram Essa é a minha da Consul Facilite Ela é de 11kg E toda vez que precisa higienizar Lavar a máquina Ela acende a sua luzinha Alerta para limpeza periódica Aí a gente coloca ela nessa função aqui E ela vai fazer todo o ciclo da máquina Eu estava assistindo o vídeo da Vanessa Ela tem canal aqui no YouTube, gente O nome do canal dela é Vanessa Vlog Ela grava basicamente assim O que eu gravo também Ela dá dica caseira Ela grava vídeos do dia a dia dela De dona de casa, de faxina E é bem legal os vídeos E ela tem uma máquina igualzinha a minha E esses dias ela gravou num vlog Ela fazendo a limpeza da máquina É um pouco diferente do que eu fazia Então hoje eu vou fazer do jeito que ela mostrou Tá? No vlog dela Eu vou deixar o link do canal dela Aqui embaixo pra vocês O canal dela é Super 10 Vocês vão amar o canal Que é bem canal assim Bem parecido com o meu, tá? E o canal dela é Vanessa Vlog Como eu já falei pra vocês E o que que ela falou no vídeo Ela falou que sempre, né? Ela faz, claro, o ciclo inteiro Quando não tá aceso aqui Ela faz de 15 em 15 dias E ela vai apertando essas setinhas, ó E o que que acontece, ó Vai diminuindo os ciclos, né? Então hoje eu vou fazer o ciclo completo Por causa que tá acendendo a luzinha aqui, tá? Então sempre no nível 4 Se vocês não tiverem essa função Vocês podem tá fazendo a limpeza de 15 em 15 dias A minha máquina tá um pouco suja por dentro Principalmente esses negocinhos Onde eu coloco o dispenser Aqui é onde coloca sabão líquido Ou a... tá aí, que boa Cada lugar fala uma maneira, né? Mas é água sanitária, tá? Então, ó Eu vou jogar em toda essa parte Tá vendo que tá um pouquinho sujo, ó? Tá bem sujinha Então eu vou jogar água sanitária em toda Essa daqui, ó Que é a da Dytlor Que é assim que fala, Dytlor E é para jogar, gente, ó Ela joga assim mesmo Depois eu vou pegar uma buchinha Claro, se você quiser colocar Tem que colocar aqui no dispenser também Tá? Eu vou encher aqui Porque como ela vai fazer o ciclo completo Normalmente é um litro, tá? Mas eu não vou colocar acho que um litro não Porque eu acho muito Mas joga Aí tira o cestinho Que eu vou lavar aqui fora Você vai tirar esse cestinho aqui, ó Tá bem sujinho o meu Eu vou jogar aqui dentro e aqui E vou esfregar Já dei uma esfregada ali dentro do dispenser Lavei aqui dentro E olha como caiu sujeira lá dentro Gente, normal O que eu vou fazer? Vou colocar agora mais água sanitária Vou completar aqui E vou ligar aqui Agora ela vai encher E toda essa sujeira que tá aqui Então ela vai fazer todo o processo de limpeza Vou fechar aqui o dispenser E agora sim, ó Tá vendo? Ela tá ainda acendendo Porque eu já deixei aqui ligada, né? Agora eu vou ligar a máquina Deixa eu ligar aqui a água Que eu tinha desligado E agora ela vai fazer todo o processo E depois eu dou uma limpadinha nela No vidro de fora Ou com cife, com vinagre Limpeza por fora dela eu já tinha feito Só vou limpar a tampa do vidro Que sempre suja, não adianta Mas por dentro ela precisava lavar Então agora ela vai fazer todo o ciclo E depois eu volto Porque eu vou colocar mais supa pra bater Agora eu vou lá lavar meu banheiro Porque está precisando Então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha Eu peguei lá no canal da Vanessa Depois vocês vão lá conferir, tá bom? Um beijo e até daqui a pouquinho Bom, gente Vou começar aqui Lavar o banheiro Vou deixar de molho Então o que eu faço? Eu coloco taí aqui, né? Nessa embalagem aqui Vou jogar aqui na pia Em volta da privada Ir nos azulejos Aí depois eu venho E começo a esfregar Vou jogar bastante aqui Vou abrir agora aqui a privada Pra jogar E vou mostrando pra vocês Hold on Hold on Hold on Gente Também vim aqui avisar vocês agora Interrompendo aqui o vlog Porque Se vocês perceberam Nós estamos com quase 50 mil inscritos no canal E eu estou muito feliz Então eu estou pensando em fazer uma live Então se você não me acompanha nas redes sociais Me acompanhe no meu Instagram Que é onde eu fico mais Que é Arroba mamãe com o manual Vou deixar aqui passando pra vocês Por quê? Porque eu vou avisar O dia que eu vou fazer uma live Então quando der 50 mil inscritos Fiquem ligadinhos Porque lá no meu Instagram Eu aviso vocês O dia e o horário que eu vou fazer a live Então provavelmente Essa semana ainda Eu faço uma live Com fé em Deus Na hora que der 50 mil inscritos Calma lá pro meu Instagram Que eu vou avisar vocês Ou pelo stories Ou coloco uma fotinho lá no post Tá bom? Então é isso gente Daqui a pouquinho eu volto Eu vou avisar vocês 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 Fiz faxina sem maquiada Eu só lembrei, agora foi quando eu cheguei Então eu gravei essas partezinhas Que eu vou colocar no meio do vlog Pra vocês na edição, tá bom gente? Ai, pintei minha unha ontem, olha que linda Eu mesma aqui pintei, ó Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ah, olha só gente Eu vou mostrar pra vocês Meu vídeo de comprinhas, que eu comprei a base da Ruby Rose E olha só, eu passei ela E eu amei, amei, amei Então, até falo no vlog No vídeo, se vocês quiserem resenha Que eu faço comparando ela com a da Mary Kay Porque olha gente, sério Eu preciso fazer uma comparação dela Com a da Mary Kay, que é a que eu uso Então se vocês querem, me deixem aqui nos comentários Mas eu já tô amando essa base Fora que ela é muito tirosinha Muito tirosa, então espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo Tchau E aí Tchau 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 Tchau